Música Eu convidaria então os participantes de hoje cedo que viessem para cá Para a gente poder, eu vou pegar aquela cadeira Para a gente poder ter um tempinho para as perguntas Meu nome é Adilson, sou professor do Instituto de Economia da UFRJ Primeiro eu queria agradecer as excelentes palestras Eu acho que foi, é um painel bastante interessante Porque cobre técnicos diferentes E eu vou fazer duas perguntas básicas Uma ao Antônio, né? Que é o Alva Antônio Cláudio Antônio Cláudio, está certo Que é referente à questão de como é Se os cálculos de custo e do bônus Se eles são indexados Ou se eles são valores correntes No cálculo do valor do óleo Ou se eles são indexados e qual é o indexador Essa é uma pergunta bem precisa Para ter uma ideia de como é que se comporta Esse tipo de cálculo Além da auditoria que é feita do custo Provavelmente dito Como é que isso Como é que essa contabilidade é levada ao longo do tempo Dado que você faz o investimento hoje Evidentemente ele vai ser cobrado Digamos a sua forma de custo Olha daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos Essa é uma A outra é para o Estrela Porque eu achei interessante Uma coisa que você colocou E eu vou perguntar relativamente Se o pré-sol pode se transformar em uma ameaça Então você disse que é uma oportunidade Eu acho que todos aqui concordamos Pelo que eu vi já apresentado Mas ele pode se transformar em uma ameaça Então a pergunta é Em que circunstância ele poderia se transformar em ameaça E essa ameaça viria de onde? Basicamente seria por efeito de má gestão do processo Que vem de dentro do governo De onde é que poderia vir essa transformação Da oportunidade em ameaça Eu vou pedir que o André faça a pergunta também E a gente já responde todas Na sua frente Então André Furtado da Unicamp A minha pergunta também vai para o Cláudio Doutor Estrela É sobre A gente fica um pouco na dúvida Sobre o tamanho efetivo dessas reservas do pré-sal Entendo que há diferentes metodologias Para se medir reserva E evidentemente há expectativas ainda Mas há um debate sobre o tamanho dessas reservas Os dados apresentados aqui divergem bastante A gente viu inicialmente A Agência Internacional de Energia Falando de algo como 90 Mas isso não inclui apenas 90 bilhões de barris E depois vimos dados entre 20 e 30 bilhões de barris Então O tamanho dessa reserva ainda é uma incógnita Para a gente entender direito Como é que isso é E logicamente O tamanho dessa reserva deve estar associado ao seu custo Então se há justamente incerteza Sobre determinadas reservas Sobre os custos que elas vão comportar Se são maiores do que esses que foram apresentados Para o campo de Libra E por isso que ainda Há bastante incerteza quanto ao seu volume Vamos completar com a pergunta que ele vai fazer Depois a gente faz uma nova rodada Eu queria fazer duas perguntas O seu nome? Fernando Nogueira da Costa Instituto de Economia da Unicamp A primeira pergunta será para o Antônio Cláudio Em função do debate político Esse ano está extremamente forte E até razões didáticas em saga de algo Eu gostaria de saber com maior precisão Quando vai ser o processo de maturação dos investimentos E efetivamente vai ter um ponto De começar o Brasil a cobrir sua autossuficiência E passar a exportar o excedente Eu já vi prognósticos Eu falo para os meus alunos No bicentenário da independência do país Em 2022 Então aí eu tenho que usar a expressão Calma que o Brasil é nosso Esse ponto De quando começa a exportação E gerar recursos para um fundo soberano Fundo Social de Riqueza Soberana Que realmente vai para a educação e saúde Que aí vai dar um impacto social forte Politicamente é extremamente forte Essa promessa Eu gostaria de ter uma maior precisão A respeito disso Porque a gente vai chegar a 4 milhões de barris dias Em que data está sendo previsto isso? Já vi previsão em 2027 também Que vai estar em plena maturação Então, criando que realidade Para o Guilherme, cumprimentando pela palestra Eu queria saber a sua opinião Porque o Zé Alberto falou que existe uma curva bimodal Em termos de gerações de funcionários da Petrobras Eu queria saber a sua opinião sobre essas gerações que o sucedeu Você acha que a ideologia nacionalista Da geração anterior Que você demonstrou com muita proficiência Permanece? Ou o individualismo dos anos 90 Essa visão mais neoliberal Ganhou os corações e mentes para o mercado E pró-abertura Como você enxerga o futuro da Petrobras Em termos do seu corpo de funcionários? Eu vou passar para o Antônio Cláudio Bom, eu vou tentar responder As três Rapidamente A primeira foi do professor Adilson Sobre a recuperação dos custos A indexação É isso, não é? Na realidade, isso é estabelecido em contrato O contrato de Libra Não prevê indexação Eles são recuperados a valores históricos Ou seja Aquele limite de 50% do petróleo Pode ser utilizado para recuperação de custos Nos primeiros dois anos E daí para frente, 30% Mas nada impede que os futuros contratos Tenham uma recuperação Há vantagem e desvantagem em relação a isso Inclusive com a velocidade que as companhias vão investir Quanto às reservas do professor André Bom, eu que apresentei ali foram os números da Agência Internacional de Energia Na realidade, se a gente imaginar que existe um gerador lá no pré-sal O folheiro, o gerador Que é o estrela daquele do meu lado Que é o Lagoa Feia, não é estrela? Lagoa Feia Esse Lagoa Feia, ele está na bacia de Campos E a bacia de Campos tem muito pouco óleo no pré-sal Por que tem muito pouco óleo no pré-sal? Porque a camada do sal é pouco espessa O sal é um negócio impermeável Ele não deixa passar óleo Não deixa passar CO2 Não deixa passar nada Então o óleo atravessou Aquela camada de sal pequenininha E se acumulou lá em cima Está no pós-sal Os campos lá de Marlim Marlim Sul, lá Marlim Leste Tem mais de 10 bilhões de barris ali De óleo pesado, óleo que vazou E imagina No pré-sal da bacia de Santos Ele não vazou Porque a camada de sal é tão espessa Ele ficou trapeado lá embaixo Então a quantidade acumulada nos reservatórios Em relação ao que os folheiros produzem É mínima Tanto que a revolução americana Do cheio gás e do cheio óleo Porque o óleo está no folheiro O que vaza é pouco em relação ao que é produzido No pré-sal isso aí foi acumulado Bom, eu não sou geólogo Mas estou tentando dar uma explicação de engenheiro Para o negócio Quase, senhor Em relação ao período de maturação Então, Libra, por exemplo Que é do consórcio Que a gente está focado Foi feito um poço Agora No dia 14 18 de julho A gente pretende começar o segundo poço de Libra É lógico É tudo exploratório Não estamos no começo Vamos fazer um TLD E a ideia é ter o primeiro óleo desse TLD Em 2016 No final de 2016 E esses Bom, a gente vai ter não sei quantas plataformas 10, 12 plataformas O pico de produção vai ser grande Mas o desenvolvimento que a gente faz É sempre faseado Que você não tem recurso para fazer tudo de uma vez Então 2020, 2023 A gente deve estar com capacidade quase plena De produção no campo de Libra Então esse aí é o projeto É lógico que depende ainda do resultado dos postos Depende de avaliações futuras Mas uma ideia inicial é essa Doutor Estrela Bom O professor Adilson Quer dizer A ameaça é essa mesmo Quer dizer Por exemplo Turbinas Fizemos a primeira licitação para os oito Chegamos à conclusão Que o pré-sal Nos dava Oportunidade De mudar nosso processo de contratação Mais do que isso A estratégia de contratação Porque antes do pré-sal Você licitava uma plataforma Depois descobriu um outro campo Eram uma ou duas plataformas E assim vinha No pré-sal nós descobrimos campos De tal magnitude Que você podia contratar De um pacote só 10 plataformas Então tínhamos que aproveitar essa escala Então Por quê? Cada plataforma são Quatro unidades de geradoras De 25 megawatts Agora estou falando sobre engenharia São 100 megawatts Vezes oito Que nós Pusemos a licitação de oito plataformas São 32 turbinas Aeroderivadas de grandes De grandes proporções Então Nos aproveitamos disso E exigimos no contrato De Enfim De construção O conteúdo nacional O conteúdo nacional Ele tem seu lugar No desenvolvimento tecnológico Você primeiro Você primeiro Aprende a operar Depois a máquina Depois aprende A consertar a máquina Só uma história Quando Portugal saiu de Angola Houve um caos em Luanda Porque os assessoristas Eram portugueses Não tinham Angolan Não havia Angolanos Para operar os elevadores Então o primeiro Desenvolvimento tecnológico Você saber operar a máquina Depois você sabe Quando ela quebrar Você consertar Depois com o conserto Permanente Você consegue Penetrar No projeto da máquina Aí você começa a projetar E aí Por diante Aí você Inova Modifica Patenteia E pronto Muito bem A nossa intenção Foi o seguinte Vai botar no Brasil Vai ser conteúdo nacional Ainda com Participação Da inteligência brasileira Da engenharia brasileira De zero Porque a gente não tem Nenhuma experiência Em construção de turbinas Mas Vocês tem que instalar No Brasil Um departamento de engenharia Para Porque a gente manda As nossas turbinas Para a Escócia Queimam uma turbina Na história Não é incomum Queimar uma turbina Dessa Nós temos um estoque Sobressalente Modifica E embarca A bicha para a Escócia Que nem consertar A gente sabe Sabe operar Mas não sabe consertar Então A gente obrigou Que eles construíssem No Brasil Um departamento de engenharia Para consertar Para fazer A manutenção Das turbinas no Brasil Então dentro de um programa E agora Isso tem que ser acompanhado Botar A academia brasileira Junto disso Botar Para a gente começar A adquirir Esse conhecimento Que nós não temos Que é zero no Brasil Tem uma firma em São Paulo Até outro dia publicaram Aqui em São José dos Campos Turbinas pequenas Não desse tamanho Está entendendo, Adilson? Quer dizer Se nós não acompanharmos Isso de perto Vamos acabar Daqui a 20 anos E não temos Uma turbina brasileira Uma peça Absolutamente Importantíssima Para um país Como o nosso Um país continental Que tem Que ter aviões Tem que ter Turbinas Por exemplo Fomos à Ucrânia Com o Ricardo Turbinas marítimas Não tem um barco Das nossas Forças armadas Em todo o mundo Que não use Não utilize Turbinas marítimas De pequena De pequena Dimensão Mas importantíssima Para barcos patrulha Para Contra torpedeiros leves Essa coisa toda Então é isso Se nós não tivermos Essa preocupação Repito Daqui a 20, 30 anos Nós vamos ter Uma turbina brasileira Nós não temos Um motor brasileiro Um motor brasileiro Um motor de explosão Não era gasolina Ou diesel Não é mesmo? Tinha um Gugel Eu até tive um Gugelzinho Mas faliu Porque não foi Não foi objeto Do incentivo fiscal Que o Itamar Franco Deu para as montadoras Para o carro mil Agora como o Gugel Era da FINEP Devia Era da O projeto da FINEP Devia lá Algumas prestações da FINEP Foi tirado Da isenção fiscal E faliu É isso Então nós temos Que se aproviar É uma enorme Oportunidade Nas nossas mãos Para investir E proteção A empresa nacional Porque a empresa nacional Que tem o engenheiro brasileiro Que tem o professor universitário Junto dele Que fabrica Testa E inova Então é essa Grande oportunidade Porque a gente Se não tiver uma visão Efetivamente estratégica De apoio E não vamos fazer conta não Tem o BNDES Que faz um trabalho Espetacular Então tem que ter Uma orientação política Para nós E por isso que Precisamos de um plano estratégico De setor de energia nacional De segurança energética Com isso tudo em mão Eu queria falar um pouco Sobre reservas A atividade Realmente há discrepância Nessas coisas Mas a atividade de produção É tão Tão desprovida Da certeza Isso é uma coisa Absolutamente Enriquecedora Aliás É o campo de trabalho Do geólogo O geólogo trabalha Na incerteza A interpretação Aquilo é tudo Uma interpretação Tudo uma visão Que entra a pessoa Entra a sua visão É uma coisa Fantástica Muito bem E atividade de produção É isso Você não tem certeza O que a gente chama Reserva provada É interessante Nem todos sabem disso Reservas provadas De petróleo brasileiro Não são reservas provadas São estimativas De reservas provadas Até quando a gente fala Que a reserva é provada Ela é apenas Uma estimativa Então isso Nesse conceito Resume-se A incerteza Que nós temos Quando queremos Transformar Aquela visão Geoscientífica De engenharia De reservatório Que nós temos Com os simuladores Matemáticos E tudo mais Transformar aquilo Em números Fixos É difícil Então Depende da interpretação Depende do sentimento Das pessoas Ainda temos isso Nem tudo Nessa área De exploração Foi transformado Em números Em grandezas Absolutas Então existe mesmo isso Então Essa é uma coisa interessante Me perguntaram Alguma outra Pergunta não Ah você Professor aí Começa o nome Fernando Isso é uma coisa Caramba Muito interessante Quando quebrou-se O monopólio Primeira coisa Que o governo Fez Foi o seguinte Vamos Fragmentar Petrobras Em unidades De negócio Esse modelo De gestão De unidades De negócio Que gerencia As corporações Por resultado É um modelo De gestão Por resultado É um modelo Ideológico É um modelo Individualista Quando eu entrei Em 2003 Sabe Celso Cada unidade Nossa de negócio Era independente Era uma empresa Independente Então você tinha Contratos De uma unidade De negócio Com uma empresa E na outra unidade De negócio Contratos com a mesma empresa Completamente diferentes Então o que corria Era um negócio Maluco Sem uma integração De gestão E cada um Brigando Pelos seus resultados O acidente da BP No Golfo do México Foi por causa disso A unidade de negócio Da BP Em Houston Estava dando prejuízo E tinha se comprometido De botar o posto de Maconda Em produção Numa data E os gestores Disseram Essa data Nós não vamos aceitar Que essa data Marcaram como se fosse O desfile da Mangueira No carnaval Lá do Rio de Janeiro É às oito horas Do dia 23 de fevereiro E se não estiver lá Você perde Enfim O bônus E eles fizeram Eles aplicaram O desastre de Macondo Se daria Num posto terrestre Muita gente Comentou Não, como é que a Petrobras O Brasil vai produzir 2.400 metros de lâmina d'água A 7.000 metros de profundidade E esse desastre de Macondo O cara Com a empresa Do porte da BP Se daria Num posto terrestre Não teve nada a ver Com o poço no mar Eles fizeram Uma barbaridade ali Para Economizar Muito bem Então Entramos com Essa coisa Da individualização E da gestão Por resultados Então Tivemos um trabalho Muito grande De recuperar A unidade da empresa A unidade de gestão Da companhia Com as coisas Muito mais compartilhadas As unidades de negócios Pressal, por exemplo Tivemos no Espírito Santo Temos pressal No Espírito Santo Temos pressal Na Bacia de Campos E pressal Na Bacia de Santos Produto dessa cultura Individualista Eu constatei Estarrecido Numa reunião No meu gabinete Que o cara Da Bacia de Santos Não tinha conhecimento De detalhes operacionais De produção Do pré-sal Da Bacia de Campos Eram separados Entendeu? Então Juntamos tudo isso E a intenção Foi recuperar O espírito coletivo O espírito Porque geologia É isso Geologia é discussão Sempre O geólogo Não está acostumado A dois mais dois Igual a quatro Isso não faz parte Do nosso trabalho Geólogo É discussão É discussão Permanente É interpretação De uma Interpretação De outra Isso está na nossa Então Estimos O espírito coletivo De compartilhamento De dados De interpretações Isso tem Na nossa área De exploração e produção Que é uma área Sujeita A imprevisibilidade Isso tem Um valor Inestimável Entendendo? Você socializa As experiências Socializa o conhecimento É verdade Que a turma nova A Petrobras Como o Chefe falou O Chefe está ali Tivemos dez anos Sem contratar ninguém Entrou a turma nova Temos uma lacuna De gerações A gurizada nova Muito mais individualista Produto da onda neoliberal Que Enfim É É Privilegio O indivíduo Essa coisa toda Junto com o Coroa Lá Eu até Fui visitar Uma parte de geologia E só vi Gente de cabeça branca Então eu disse Que para o Zé Eduardo Doutor Que é botafogante Zé Eduardo O pessoal de geologia Está igual a torcida do Botafogo Só tem velho Porque o Botafogo Não ganhava Passou 21 anos Sem ganhar o campeonato Então não tem gente nova Só os coroas Lá de 1948 Como eu Então Havia uma lacuna E a gente trabalhou Intensamente Para trazer As pessoas Novas Para trabalhar Com as pessoas Mais antigas Para ver Essa transferência De conhecimento De cultura Coletiva Nacionalista Sim Temos o espírito De ligação Com o desenvolvimento Entendemos na empresa A grandiosidade da companhia Num país como o Brasil É a maior empresa brasileira Isso dá responsabilidade Então isso É uma situação Que vem sendo trabalhada Vem sendo trabalhada Mas não é fácil Porque a gurizada Já vem com a cabeça feita O menino entra Acho que com seis meses Tem que ser gerente Então É uma coisa complicada Mas a empresa está trabalhando Pesadamente nisso O chefe está aí Não é o chefe A área de treinamento Que a empresa Treina Milhares de pessoas É importante Que você transmita Também Essa coisa Que é colateral Ao treinamento técnico É a cultura Da companhia Coletiva De compartilhamento De experiência De dados É isso aí Eu vou passar Para a próxima rodada De perguntas Eu já vi Que temos Várias perguntas A fazer Eu digo o seguinte Nosso limite É meio dia E 30 Nós voltaremos aqui A 1h30 Para a continuação Dos trabalhos E a tarde Também teremos Condição de Um pouco menos Nós temos Mais cinco minutos Para perguntas A chefe manda Eu vou passar a palavra Para a Bia O Elson Queria fazer uma pergunta Ele também Depois eu vou tentar Circular por todos O Elson Abriu mão Por favor Meu nome é Sérgio Yatschuk Sou pesquisador Visitante aqui Na Unicamp A minha pergunta Vai para o Antônio Cláudio É o seguinte É a respeito Do plano de desenvolvimento Das jazidas Do pré-sal Então nós sabemos Que o plano de desenvolvimento É um documento Fundamental Que reflete As estratégias De desenvolvimento As tecnologias Que vão ser usadas Uma série de desafios Investimentos E etc Eu gostaria De saber No caso Da PPSA Se vai haver Alguma participação Alguma área De influência Da PPSA Na formulação E na aprovação Desse documento Que é A rigor Uma obrigação Da Agência Nacional Do petróleo Obrigado Responde Sérgio Sérgio Rapidinho Pode falar em truco Aqui em Campinas O pessoal joga truco A PPSA A PPSA Tem o SAP E o Sete Copas Porque ela Preside o comitê Organizador E tem o voto Minerva E participa Ativamente Da elaboração Do plano de desenvolvimento Então quando o plano de desenvolvimento For desenvolvido For detalhado Nós vamos participar Eu não queria deixar o Buchebe quietinho Eu queria que ele falasse um pouquinho também Quando chegar o momento Vou passar para a B e para o próximo A respeito dessa preocupação Que eu já vejo na Petrobras De tentar difundir um pouco O que é o conhecimento de geosciência na sociedade Ontem havia um comentário Do Cristóvão Buarque Dizendo que o Brasil precisa Nos próximos anos Cerca de 400 mil professores novos De educação básica Esses professores recebem zero de conhecimento de geosciências E é importante que nós Na área de geosciência Divulguemos o nosso conhecimento Nosso programa é justamente Difusão de conhecimento Queria ouvir um pouquinho O que ele pensa a respeito disso Passar para a B se quer fazer pergunta Maria Beatriz Monacelli Professora do IG É para o doutor Estrela A partir de uma afirmação feita Sobre Que não dá para fazer tudo Ao mesmo tempo, pelo menos Até o senhor estava falando Que tem-se feito guerras Já há anos Há décadas Em relação Por conta de exploração E produção de petróleo Mas menos para o refino Enfim Então a minha pergunta É se a Petrobras não está abrindo muito O leque das suas atividades Também em apostas Que a gente vem acompanhando Pela grande mídia Especialmente Quer dizer O pré-sal já é um grande desafio A gente não tem dúvidas disso A manutenção dos campos Das bacias já Tradicionais Digamos assim Isso também já Nos impõe bastante Aí um trabalho bastante árduo E outras A abertura então De outras frentes Se isso não está O impacto disso Sobre a empresa Inclusive Biodiesel A Pbio E outras Se isso não tem Provocando Vem provocando Então aí Algumas Atribulações A empresa Alô Me chamo Rodrigo Bacelar Sou do BNDES Minha pergunta É para o Antônio Cláudio também É no sentido Do mandato Da PPSA Em relação A comercialização Dessa parcela expressiva Do petróleo e gás Que vão ser produzidos No regime de partilha Mais de 40% Como o senhor Falou na apresentação Potencial enorme De produção A minha pergunta É no sentido Como é que vai se dar A comercialização Desses hidrocarbonetos Se é a comercialização A mercado Pelo melhor preço Ou se haveria Alguma discussão Já Se a PPSA Faria parte De uma Eventual proposta No sentido De dedicar Uma parcela Desses hidrocarbonetos Por exemplo Para a indústria Que é uma indústria Intimamente relacionada A do petróleo Que é a indústria Petroquímica Que vem sendo fortemente Ameaçada A indústria Petroquímica nacional Pelo cheio O gás americano As plantas Que estão sendo construídas De lá A própria Braskem Do BNDES Levantou a questão E o gás O gás e o duto Nós não tínhamos O mercado de gás Não tínhamos O gás e o duto Para levar Então como é que fica Esse futuro De exploração Esse desafio Que afinal O gás de folhelo Requer Uma compreensão De reservatório Que a gente está aprendendo Possivelmente Com o pré-sal Com os reservatórios De pressão Reservatório também Não convencional Será que O excedente de gás Não vai atrapalhar Essa possibilidade De futuro Ou a gente poderia Diferente da colega Bia Eu acho que A gente tem de ampliar Ainda mais o leque De atividades Que a gente pode ter Quem vai responder primeiro? Sra. Maria Beatriz É interessante A sua pergunta É o seguinte Desenvolver um campo de petróleo São 5, 6 anos Para entrada em produção Então O Brasil Eu sempre disse Que nós Não atingimos Autossuficiência Nós fomos atingidos Pela autossuficiência Porque o Brasil É um país Sobre pneus Economia Vão vida pneu Porque nós Não temos cabotagem Ferrovia Foi-se Enfim É um país Sobre pneus Então O consumo De petróleo brasileiro Num país Territorial De dimensões Territoriais Como a nossa É 3, 4, 5 milhões De barris por dia Para uma economia Tipo Espanha E Itália Aquela coisa toda Não é mesmo? Então Precisamos garantir Essa produção Com as reservas Já apropriadas Reservas Até Não são as totais Não são provadas Reservas estimativas De provadas Dá perfeitamente Como os gráficos Estão mostrando A gente Atingir Uma autossuficiência Que vai permanecer A longo prazo Então Isso é importantíssimo Porque a gente Não pode depender De petróleo importado Nem de gás importado Muito bem Então Essas são as bases Para um planejamento Estratégico De longo prazo Não exigir Que se faça Tudo ao mesmo tempo Até porque Importante Nós estamos Como eu disse Estamos trabalhando No limite do conhecimento Da tecnologia Isso precisa A gente precisa Acumular Fazer um banco De experiência Científico E tecnológica Para melhor aproveitar O Tônio Cláudio É especialista nisso Tivemos conversas Nós temos que aprender O processo Ainda é um aprendizado Então Os campos Já descobertos Com o Libra Com o Franco São São Dezenas de bilhões De barris Está entendendo Estão na mão já Para nós Então Temos que Parar O Brasil O suficiente Para sim Porque senão Nós somos obrigados A abrir tudo Ao mesmo tempo E essa Estratégica Mas na minha opinião Esse não seria O caminho Nós temos que Temos condições Já de Vamos sentar com calma E vamos preparar Uma estratégia brasileira Levando O Chicão Levando também Um programa De pesquisa De gás Porque nós temos que Ver o Brasil Daqui a 50 anos E esse trabalho É um trabalho Demorado Para você descobrir Botar em produção Essa coisa toda Está entendendo Então eu não vejo Agora Não podemos estressar A empresa Porque essa é uma crítica A Petrobras É operadora única Então como é que vai ser isso Que ela é 30% Não vai ter grana Não Está aí já O que está descoberto Dá uma tranquilidade Para os próximos 10 anos Então essa é uma coisa Outra Acho que não mais Tempo Cláudio E o Buschebe Provoquei o Buschebe O Parcelar Em relação A comercialização A PPSA não vai ter Ela vai ter Uma superintendência Com comercialização Já tem Mas ela não vai ter Não vai ser Uma trading company A lei diz que ela Que ela vai ter Que procurar um agente Comercializador Desse petróleo E O que eu imagino Que esse agente Vai ser a Petrobras Ela vai entregar o óleo Para a Petrobras E a Petrobras vai comercializar Agora Em relação Aonde A alocação Desse petróleo Em si Eu acho que não é A PPSA Que vai tomar Essa decisão A Petrobras É a União A União É o Ministério De Minas e Energia Ela é subordada Ao Ministério De Minas e Energia Mas eu acho Que se tiver Uma decisão Desse tipo Vai ter Vai ter que ser Do CNPE Do Conselho Nacional De Política Energética Onde vão alocar Esse petróleo Ou seja Ela está responsável Por coletar o petróleo E comercializar Através de um agente Bom O professor Celso Me perguntou Sobre a questão Da capacitação Dos professores De nível médio A Petrobras Ela investe fortemente Na capacitação Dos seus empregados Mas também Por força Da obrigação De investimento Em pesquisa De desenvolvimento O Petrobras Investe Em pesquisa Com instituições externas E também Na formação De recursos humanos Externamente Então temos vários programas Hoje Os programas de formação De recursos humanos Junto com a NP Bolsas de estudos Bolsas de estudos Desde nível médio Graduação Pós-graduação No Brasil exterior Participamos Contrimos com bolsas Para o Ciências Sem Fronteiras E agora estão estudos Algumas propostas De algumas universidades Para a alocação De recursos Também para a formação De professores De nível médio E de professores Visitantes Professores universitários Então isso tudo Está em estudo E junto com a Agência Nacional de Petróleo Há uma possibilidade De investirmos Nessa área E falando sobre isso Pegando num gancho Num assunto Que se falou Da nova geração Eu queria fazer Pontuar duas coisas Uma coisa muito boa E uma coisa Eu diria Um pouco preocupante Mas que Enfim Que requer a nossa atenção A coisa boa É que esses jovens Eles estão muito melhor Preparados do que nós Eles chegam E eu recebo Eu que sou Recebo Eu sou a porta de entrada Desses jovens Na Petrobras E percebo isso claramente A universidade brasileira Faz Tem feito um excelente trabalho Estão muito mais capacitados Do que nós estávamos Há 20 anos atrás 30 anos atrás O segundo É realmente É uma geração diferente Uma relação É uma geração Y e outra Já que estão Se sucedendo A Y Com visão diferente E isso Traz para nós Um desafio importante Em termos De cultivo De cultura E valores Da companhia Mas esse é um trabalho Que nós Que a gente Tem fazendo Para ganhar Esses jovens Realmente Para a cultura E para os valores Da companhia Me permita Só Alguns Pontinhos Que foram Falados Aqui Também Em termos De projeção De produção A gente Tem alguns Números Mais Precisos Até Para apresentar Para o presidente Graça No evento Anteontem Na Fundação Getúlio Vargas Entre 2020 E 2030 Nós vamos Estar produzindo Um patamar De 5,2 Milhões De barris 3,2 Desses 5,2 3,2 Do pré-sal A demanda interna A projeção De demanda interna É de 3,4 Então vai sobrar 1,8 Milhões De barris Por dia Para exportação Essa é a projeção Básica Que a gente faz Sobre reserva Me permita também Diretor Estrela Completar A sua colocação Reserva É um assunto Muito sério Esse negócio De falar Número De reserva A Petrobras Ela é muito Conservadora Em relação a isso Tanto que Hoje As reservas Brasileiras São 16 bilhões A reserva Da Petrobras 16 bilhões Nós temos muito cuidado Como o diretor Estrela Muito bem apontou Ela é uma estimativa Você só vai se conhecer A reserva O dia que você Produzir a última gota De petróleo E empresas Muito de prestígio Tiveram que voltar Atrás Porque inflaram As suas reservas Aliás Recentemente Inventaram Uma empresa X Inventou Um negócio Chamada Reservas Prospectivas Que é uma reserva Que se você calcula Sem perfurar poço Basicamente Uma seção sísmica Pintada com papel Com lápis de cor E saiu anunciando Milhões E deu no que deu Todo mundo sabe disso Então Isso é uma coisa Que a gente tem que tomar Bastante cuidado Em relação a isso O outro ponto Foi que O O O Meu colega Francisco Eu carinhosamente Chamam de chicão Mais de 30 anos Sobre a questão Do folhelho Folhelho Ou marga Só não é Só não é xisto Só não é xisto Eu acho que isso vai ser Uma longa história ainda No Brasil Vai ter uma discussão Muito grande Tem uma série De restrições Ambientais Mas eu acho Que o gás do pré-sal Não é uma ameaça Não é a principal ameaça Não Para o desenvolvimento Do folhelho O gás do pré-sal Se você for ver O volume nem é tão grande De gás Então acho que Ele tem Problemas Há problemas sim No desenvolvimento Desse reservatório Não convencional Mas não tanto Pelo Pelo pré-sal Pelo gás do pré-sal Essas seriam os meus considerados Bom Sinto muito Não temos mais tempo Para perguntas Temos que encerrar a sessão E agradecemos Enormemente A presença Dos expositores Que nos propiciaram Aqui com informações Espetaculares E valiosas Muito obrigado Obrigado